Bom, bom dia, boa tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal do Atório da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo agora é um FDficio no debate de domingo de filme. Consegui ver um filmezinho breve de uma hora e... Uma hora e onze minutos, é um filmezinho mais curto, não consegui ver um mais longo porque eu sou um vacilão do caramba, por incrível que pareça que quando você está de férias você não consegue aproveitar o tempo. Férias entre aspas, tudo demitido. De todo modo, eu sou péssimo quando eu estou sem compromisso porque eu perco completamente a noção do controle administrativo das coisas e eu consegui ver o filme bem no meio de semana. Mas de todo modo, é um filme interessantezinho, tá? O nome dele é... Pouco lugarado. Sango Chou, Densetsu Aoi Umi no Elf. É um filme de 1986. Na verdade é um especial, mas é um filme também. Tem uma hora e onze como eu já tinha falado e ele é lançado... Não sei direito como descrever esse filme, na verdade. É, vou gravar a tela pra vocês e a gente vai bater um papo enquanto eu penso sobre a obra. A história de uma menininha chamada Elf, né? Uma menininha que mora em uma ilha, ao mesmo tempo é uma ilha apocalíptica. Primeiro eu vou contar a mitologia do filme porque faz mais sentido, depois eu falo da personagem. Temos ali três reinos. O reino de Neptune, o reino de Poseidon e o reino de... Olimpo, né? É um futuro distópico 400 anos depois de uma catástrofe climática brutal que destruiu o mundo anterior. O mundo anterior era o mundo nosso. Nosso mundo já era, invadiu pelo mar, sobrou quase nada. É tipo um Atlântida, né? Sobrou quase nada de terra e só um outro reino que sobreviveu. E a catástrofe climática é chamada de Ragnarok. Ragnarok porque, né? Neptune, Olimpo, Barra, sei lá, mistureba de mitologia, né? E, tipo, Neptune é um reino próspero, sem pobreza, sem problemas, feliz. Só que eles têm ali uma ganância de ampliar a produção de peixes. Quais peixes? Peixe espada, peixe bonito, sardinha, não sei. Esse reino de Neptune é um reino próspero, que tem uma fazenda de peixes, que é onde golfinhos, treinados e adestrados, ajudam a cultivar os peixes. É interessante a ideia. Ele é um filme tipicamente anos 80, tipicamente infantil e tipicamente pra criança. Ele é estranho, mas é bonzinho. Ele é bom até os... uma hora do filme, uma hora e cinco do filme. Depois, nos últimos seis minutos, eu achei um tanto quanto... Cara, é surreal quanto uma coisa pode ser surreal nos 45 do segundo tempo. Porque o filme, ele funciona. Tem ali o cenário, né? Onde Neptune quer aumentar a produção e tem ali um grande líder chamado Carisma. É o nome do cara. Carisma é uma cúpula de líderes, né? É um tipo de um parlamento, né? Líderes da cidade. Carisma quer guerra. Carisma quer sangue. Carisma quer invadir o Olimpo e invadir o reino de Poseidon. E ele quer expandir as fazendas de peixe. Literalmente, fazenda de peixe. Dentre as fazendas de peixe, tem um detalhe. As fazendas de peixe, elas são poluidoras. Elas causam dano ambiental no fundo do oceano. Porque não existe mais quase nada de terra. É tudo oceano, né? Eles vivem naquelas cidades parecidas com a Atlântida, onde tem um monte de prédio embaixo da água e tal, né? É, e também tem prédio em cima da água. E nesse contexto onde um líder da cidade de Neptúme quer dominar os outros, expandir a sua ganância e o seu poder econômico e dar prosperidade para a cidade, que quer prosperidade, mas já tem prosperidade, enfim, né? É redundante. Tem ali a menininha que é a Elf. A Elf é uma órfã encontrada na praia. A mãe dela morreu junto com ela na praia, é isso que você sabe. Ela foi adotada por um cara chamado... Cadê o nome do cara? Não tá aqui. O Arcus é o melhor amigo dela, vou pegar o nome do cara que adotou ela, peraí, eu vou ter que achar aqui. O próprio anime. Que é sacanagem não ter aqui no Mind Me List. Mind Me List, às vezes, é osso, né? Só cortar a câmera um pouco pra eu mexer nas coisas aqui. Jesus amado, mano, Mind Me List, o que você faz com a gente? Deixa eu pegar o nome do personagem central aqui, que é importante. Mas de todo modo, a Elf é uma menininha gente boa, tá? É aventureira. Tem um golfinho que ela chama de seu, que é o Parp, né? Que é um golfinho gente boa também. Bastante infantil, bastante carismático. Tirando o Carisma, que é outro personagem. E tem o vô dela, que é... Vô mesmo, tá? É tipo o cara que adotou ela. E tem um outro cara chamado Alcus, que é como se fosse... Neto desse cara mesmo. Literalmente neto, mas não tenho certeza. Ela e o Alcus ficam vagando pelo oceano com uma lancha, tipo jet ski. Muito interessante, que é um jet ski aquático. É um submarino, barra jet ski. E a Elf descobre, acidentalmente, que ela consegue respirar embaixo da água num acidente que ela tem ali contra um tubarão. Um tubarão que, por sua vez, é... Um tubarão que tá atacando os seres humanos devido... Achou o nome do cara. Devido à crise ambiental marítima. Ele tá meio irritado com os seres humanos. E o Neros... Neros, o nome do cara é Neros. Nelos, Nelos. Nelos é o vô dela, que resgatou ela quando ela era criancinha de uns dois anos. Criou ela. E o Arcus é o melhor amigo dela, que é o parceiro romântico também. Possível potencial parceiro romântico para a vida, né? E agora voltando a gravar a tela de novo, peraí. Aí, tipo, o Arcus e ela brincam ali e tal. Encontram um local da fazenda ali, que é meio... Proibido e tal. Brigam com o tubarão. Contam pro Nelos. O Nelos vai lá no parlamento falar da Ragnarok, da profecia. E é meio bagunçado mesmo. Tipo, assim... Carisma, por um lado, que é o líder lá que quer meter porrada. Uns outros líderes lá não estão querendo meter porrada. Tem o Solon. Tem um outro lá que eu não lembro o nome. Tem o Pitakus, que o nome dele é esse mesmo. Tem o próprio Nero. Nelos, que faz parte do conselho. Cada um numa função particular. A sociedade como um todo é... Só os guardinhas e fazendeiros ali que cultivam os peixes. O resto é só uma galera sem nome aleatória. O conflito nada mais é do que a Elf descobrir que tem um... A Elf. 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 A Elf descobrir que tem um povo da qual ela veio. Que é o povo de cabelo azul que respira embaixo da água e que fala com o coração. Literalmente fala com o coração. Outro gap estranho no anime é que a Elf consegue falar com o álcool embaixo da água. Não me expliquem. É, não sei explicar. Outra coisa interessante é que tem esse esquema do povo originário dela, que é do coração, que é tipo um povo que é sereiano, por assim dizer, né? E não explica direito o que eles são. Tá? E não sei se eles são Poseidon, não sei se eles são o Olimpo. Eu não tenho a mínima ideia. Eles são o povo. Não sei qual povo. Mas é o povo do qual a Elf faz parte. Tem o macete na Elf que ela tem o cabelo castanho. Mas quando ela começa a respirar em barra d'água e literalmente ser um povo aquático, ela fica cabelo azul. Né? E aí tem o esquema de... Ela... Ela, o Nelos, o Alcos, os outros conselheiros ali. E ela encontra o carisma. Pra não invadir o reino, pra não expandir a produção de peixes, porque não precisa e tá poluindo o meio ambiente. E tem a profecia de caso você continuar produzindo e aumentando a poluição do meio ambiente, vai vir o Ragnarok. O Ragnarok vai acontecer porque é uma coisa de Deus. Tá? Tipo, se você faz treta no mundo, destrói o mundo, Ragnarok acontece. Ragnarok leva a uma quebra completa da civilização. A uma destruição do mundo, a uma mudança climática. É tipo o que vai acontecer com a gente, tá? Daqui a uns anos. É o que tá acontecendo, né? É tipo o que tá acontecendo agora na Amazônia. Né? E no mundo, na verdade, né? No Brasil, no mundo como um todo, né? É catástrofe climática, a destruição do bioma, da fauna e da flora e do todo o sistema climático do mundo, né? Que tá acontecendo. Então isso aqui já aconteceu, eles estão querendo evitar o segundo Ragnarok, segundo Apocalipse. Enfim, é um filme relativamente coeso, até certo ponto. Tá? É bastante infantilóide. O roteiro, por mais que seja estranho, é interessante. O Hietzuki é interessante. A pegada ambientalista é interessante. A metodologia, razoavelmente interessante. Os personagens são rasos pra casete, mas ok, você vai aceitando. É um filme bastante infantilóide, tá? E no fim das contas, ele colapsa de maneira surreal. É um dos poucos filmes que eu vi colapsar de maneira tão surreal nos últimos cinco minutos. Eu fiquei muito irritado com o fim do filme. Porque ele é um fim tão piegas, tão forçado e tão aberto, porque tem ali uma coisa mágica da elfe defender ali, interferir e parar a guerra entre os sereianos, entre aspas, e os neptunes, né? Os população neptune e o carisma, que é o grande líder escroto. É uma coisa tão forçada, uma coisa tão estranha. E tem uma nave má legal, que é a nave do Nellos, que é a nave submarino dele, que ele controla com a mente. Isso é da hora. Ele tem um capacetinho, não tem controle, ele guia a nave como se fosse extensão do próprio corpo. O que eu gostei. A parte de character design, de design de mecanismos, mecha design em geral, assim, é interessantezinho. Interessantezinho. De todo modo. Recomendo o anime. Não sei. É pra criança, mas ao mesmo tempo eu gostei do golfinho. Golfinho Chibu. Mas ao mesmo tempo é uma coisa tão várzea, tão descartável, tão qualquer coisa com qualquer coisa. É bem difícil, assim, sabe? Tem que fazer essa barba, tá foda. Preguiça do inferno. Enfim, é... É uma coisa mal feita, mas que funciona. Tá? Acho que é isso. E que... Bem, esse diretor aqui, o tal do Yoshio Uroda. Não sei quem ele é direito. Vamos ver se ele fez algum filme relevante. Mas eu não sei se ele fez algumas coisas relevantes. Uma coisa que eu tô meio incomodado, que isso aqui eu não sei a fonte disso aqui. Se ele é original, se não é e tal, né? Deu nem por um anime e tal. Mas uma coisa que me incomodou bastante foi o aborto do anime nos cinco minutos finais. Realmente, abortado, assim. Literalmente abortado. O cara fez os animes antigãs aqui. Os animes meio criança e tal, né? Kitarou. É, o público infanto-juvenil, né? A vibe dele é essa. Uma coisa bem aleatória. Bem... Bem antigona aqui. De todo modo. Recomendo o anime? Não sei, cara. Não sei mesmo. Fiquei bastante... Bastante consternado com o fim, né? O fim me deixou puto. Apesar disso, o progresso do anime é um anime funcional, assim, episódico. Vai passando o tempo, vai vendo o anime e ele vai funcionando. Assim, simplesmente isso, tá? Nem sei onde que tá o... Dentre os aqui que eu tava olhando. Enfim. Ó. De todo modo, novamente. Vejam aí quem tiver coragem. Quem não tiver coragem, deixa quieto. Só um review de domingo aqui pra encher... É... Encher linguiça, talvez. E, meu... Eu devia ter visto outro filme. Eu não queria ver esse filme. Eu peguei esse aqui porque era mais curto. Por algum motivo, eu tava no HD. Mas... Não me arrependo. Mas também... Fico um pouco frustrado por causa do fim dele. Realmente, esse filme me deixou muito irritado. É mais ou menos isso. É um fim que me deixou puto. Porque é um fim, tipo... Ah... Vamos virar energia e... E eu não sei o que aconteceu porque eu buguei. Eu não entendi. Eu simplesmente não entendi. É bem assim. Tipo, a guerra acabou. Eu virei energia. É isso. E... Besteira. Assim, é... Foda-se. Entendeu? Já era. Acabou. Assim, eu fiquei bastante irritado. De todo modo, tá aí. Reviewzinho desse anime diferenciado. Ou não. É que ninguém viu. Só eu, né? Ou meia dúzia. 729 users, de acordo com o Animelist. Sanga Shouden Setsu. Que é uma coisa do coral. Uma coisa assim. Aoyumi no Elf. E o Mar Azul da Elf. Né? Uma coisa do gênero. É o cabelo da Elf Azul. Sei lá. E é isso, tá? Mal usei pela grosseria. Pelo surtado. Também é coral. Rift Legend. A lenda do coral. A... Lenda do Recife de Coral. Elf e o Mar Azul. A tradução em inglês fica assim. A lenda do Recife de Coral. Elf e o Mar Azul. Bom. Se ele é azul, não é. Não sei. De todo modo. É bonitinho. Enfim. Em geral. Assim. É agradável. Em geral. Mas eu fiquei frustrado pra cacete. Fiquei puto com o fim do filme. Ele podia ter mais cinco minutos pra terminar o negócio, cara. Não custava nada. Fazer os negócios melhor. Enfim. Tudo bem. Fazer o quê? É isso, tá? Mal usei qualquer coisa. Até a próxima. E com o filme mais longo, provavelmente. Eu vou criar Evergana Car. E ver um filme mais longo. Um filme normal. Um filme normal. Por aí. Isso é do modo. Acabou aí. Falou. Até mais.